Aleluia Aleluia Poderoso é o Senhor, nosso Deus Aleluia Aleluia Poderoso é o Senhor, nosso Deus Aleluia Aleluia Santo Cante É o Senhor Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Ele é santo, cante Tu é santo Adore É o Senhor Deus Digno tu és Digno tu és Digno tu és Amém 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia Aleluia Isso, abre o teu coração Cante Ele é poderoso Poderoso é o Senhor nosso Deus Levanta suas mãos o mais alto Aleluia Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Ele é santo Tu és santo Santo É o Senhor É o Senhor Deus Poderoso Digno tu és Digno de louvor Tu és Santo Santo É o Senhor É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo, santo, ó Deus, é o Senhor Deus, ó Deus, digno Tu és, digno Tu és, digno Tu és, amém. Vai bebendo nesta presença, meu irmão, vai bebendo nesta presença, meu irmão, cadê a sua voz, 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 a sua voz. Espírito Santo, Espírito Santo, queremos ser envolvidos mais, 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 diga isso pra ele, eu quero ser mais, quero ser mais envolvido por Ti, Jesus, por isso que estou aproveitando essa oportunidade. Aleluia! Aleluia! Isso! É momento de visitação, meu irmão, é momento de visitação, a sua voz, a sua voz, a sua voz, a sua voz. Oh, cadê a voz, os adoradores? Deixa a sua voz ecoar nesse lugar, vai, vai, vai. Ó Senhor, Tu és digno, 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 digno de todo louvor, toda adoração, a paz. Mãe, 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 filha, ela é a inerdação. isso beba, beba da presença de Deus rasga o teu coração agora e adoração a Ele tiro de louvor tiro de louvor tiro de toda adoração és tu Jesus Jesus, Jesus, Jesus oh, seja engranecido oh, Deus da nossa vida oh, Senhor é digno oh, levante suas mãos o mais alto e grande tu és santo santo é o Senhor é o Senhor oh, Deus poderoso digno de louvor digno de louvor digno de louvor tu és santo santo é o Senhor oh, Deus poderoso digno de louvor digno de louvor digno de louvor Tu és santo, 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 santo É o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus Digno Tu és, digno Tu és, amém Oh, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Pode exaltá-lo Oh, aleluia Digno, digno, digno és Tu, Senhor Jesus Pode, pode exaltá-lo com as Suas palmas Isso Você está querendo o seu ambiente de adoração a Ele A Ele toda a honra A Ele toda a glória A Ele todos os louvores Crê que a sua vida não será mais a mesma a partir de hoje Em nome de Jesus Quem crê, diga glória a Deus Diga, recebo Jesus Isso, pode exaltá-lo com as Suas palmas Isso, mais forte, mais forte, mais forte Oh glória a Deus Oh glória a Deus Receba o nosso louvor Jesus Receba a nossa adoração Seja agradecido, ó Pai Venha, meu Deus Venha, meu Deus Mudar esse ambiente Transforma Cura Restaura Liberta Reaviva Os corações Isso Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos E vai adorando Vai dizendo o quanto você o ama Vai dizendo pra Ele o quanto você o quer Fala disso Eu quero sair daqui Cheio 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 da Tua presença Oh Nós queremos muito mais da Tua presença, Deus Oh, levanta suas mãos para os céus Oh, louva a Ele, louva a Ele, louva a Ele com a Sua voz Você pode mais Você pode mais Você pode mais Você pode abrir o seu coração E entregar aquilo que talvez você nunca entregou a Ele Você nunca entregou a Ele, é agora É agora, é agora, é agora, é agora Oh Há quanto tempo você precisava de ser novo? Creia Creio que o Senhor habita em meus louvores, o Seu povo Ele opera assim na hora do louvor Ele cura Liberta Transforma Restaura Tira tudo que não presta Ele limpa Limpa O Seu coração não pode ter nada Que venha ocupar a tua lugar da Palavra de Deus O teu coração só pode ter moradia para a Palavra de Deus O teu coração só pode ter espaço para a Palavra de Deus E quanto mais você for cheio da Palavra Quanto mais você receber da Palavra A tua história será diferente Em nome de Jesus Diga obrigado Jesus Por Tua presença Na minha vida E vamos aplaudir ao Senhor Glória a Deus Aqu людixões Ceêu E E D E E E E E E E E E